Música 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 Tu louco vão criar Tu louco vão criar Nada na pista, sem clônico Tá sem clônico Bitbit por leões vão criar Nada na pista, sem clônico Bitbit por leões vão criar Na pista, sem clônica, sem clônica O logo mal criado, sem beat, danônico Esquema calculado, na pista, sem clônica Tô com que coleoni, com que coleoni Tô com que coleoni, com que coleoni O vento sopra nós de pé, com que coleoni Juta as notas pra quem é, com que coleoni Blindadão mantendo a fé, mil dias nesse corre Coleoni é só quem é Nas entranhas, vários jump no skunk, rebrasgou Mil fita na calada, pelo corre, fumaçou Os vagabundo na avenida, rasga a lata, queima o chão Coleoni na corrida, destroçou os corações Equivalente, vale mesmo aqui o peso do cifrão Cresci nessa guerrilha, batizado de vilão Talvez a vida é um soco, não deixa passar, vai ficar tudo bem O bolso jogador tá em campo, apontando as vixas, valendo o que tem E vendo a noite virar guia, coleoni é só os guia Aqui no pé do morro, acostumada dá bom dia Função fala baixo, selos pente, vamos e vem Coleoni, brinda a vida, a fita não desacredita Família é o bem maior, mesmo estando na corrida Vão criar, sem kit, danone, de esquema calcular Na pista, sem clone Tô pique com o leone, pique com o leone Tô pique com o leone, pique com o leone Vão criar, na pista, sem clone Tô pique com o leone, pique com o leone Vão criar, na pista, sem clone Tô pique com o leone, pique com o leone Vão criar, na pista, sem clone Tô pique com o leone, pique com o leone Tô pique com o leone Tô pique com o leone